Pessoal, vamos falar sobre o limão. Alguém já perguntou que eu não queria participar dessa polêmica. Tem muita polêmica sobre o limão. Se é ácido, se é alcalino. Como ele faz a organização dentro do seu organismo? Eu só vou lembrar de vocês o seguinte. Que o ser humano evoluiu antigamente. A gente comia comida crua. Então, a gente cozinhava. Não, não cozinhava. Não tinha fogo. O ser humano já viveu 400 milhões de anos desde a terra que existiu. Vamos falar da civilização dos últimos 30 mil anos. Que antes o cachorro foi domesticado. Até lá o ser humano já comia. Então, o que eles comiam? Provavelmente a maioria das partes é comida crua. E antes da cozinha da casa. É o estômago. Os animais até hoje, cachorros... Que a gente vê, eles comem carne e cozinham pela acidez do estômago. Então... Por que isso? Porque todos os seres vivos são alcalinos. Nosso sangue é alcalino, nossa carne é alcalina. Então, dessa parte, essa proteína para dissolver, para quebrar, para amolecer... Precisa de ácido. Você faz tofu, você faz com ácido. Ele se torna mais sólido. E a carne também... Você lembra quando você cozinha peixe? Você cozinha peixe, não. Vamos falar de civite. Civite é uma comida de peixe cru. Você pega tilápia e corta em fatias. Depois você coloca limão. O próprio limão já cozinhou o peixe, na verdade. Então, não é um mais cru. Ele já é cozido. A própria acidez do limão. Pode ser de 2.5 pH dele. Pode chegar até a 4 pH. É muito parecido com o estômago. 1.5 até 2.5 pH. O estômago é mais ácido. Então, por que limão não é ácido nesse sentido? Porque a acidez, quando você coloca no civite, coloca no peixe... Essa acidez já foi absorvida por essa proteína de peixe. Que não sobrou no líquido. O líquido ficou... Não é mais ácido. E a acidez foi absorvida pelo peixe. E a vitamina C dentro do limão, foi usada também. Tanto o ácido cítrico tem 6%, o ácido mólico tem 5%. E a vitamina C. Esses ácidos são usados pelo nosso organismo. Então, se você toma um suco de limão antes de comer, é muito bom. Quem tem refluxo, refluxo é falta de acidez. Não é aumento de acidez. Você falta de acidez, você usa o limão, você cozinhou a sua comida. Esses acidez são usados pelo seu organismo também. Vitamina C, junto com colágeno, fixa colágeno, melhora a sua pele... Melhora os seus vasos sanguíneos. Isso é muito importante. Então, ele não resta, não sobra acidez. O limão. O limão não tem acidez, não tem efeito de acidificar o seu centro. Por que não sobra acidez? É diferente de carne, linguiça, salseja... Você sobra ácido úrico. Essa purina também aumenta o ácido úrico. A purina é uma proteína que tem peixe, tem caranguejo, tem camarão, tem carne... Tem muitas dessas proteínas de animais. A gente tem o percentual disso. Então, eles produzem um ácido lixo. Ácido úrico que a gente não usa. E aí é que causa aquelas doenças de gota, cristais na articulação, joanete. Como você sabe? Ah, você tem joanete, já tem acidez no seu sangue. Pode melhorar pelo cloreto de magnésio. Também você pode tomar limão antes de comer. A pessoa faz em jejum. Também limpa o sangue. Pelo meu entender, estou enganado também. Mas, você não pode entender a biologia com química. Eu vi um dos vídeos que combate essa questão. Eu fico mais do lado do Dr. Lair Ribeiro do que um químico. O químico é que o ácido do limão não muda, não virou alcalina. Muda sim. Porque esse acidismo do limão foi usado pelo alimento. Ele não sobra no sangue. Então, ele alcaliniza o sangue. Limão ácido. Sangue alcalina. Não é? A carne é alcalina. Não é? Ele é levemente alcalina. Agora, ele causa acidez no sangue. Ok? É diferente. Agora... E se eu tomo o limão sem ter comida? O que ele faz? No mínimo ele limpa o seu intestino em um ambiente alcalino. Se o intestino é grosso, o PH é 8. Então, o limão é ácido. O que ele faz no intestino? O intestino só mexe esse movimento. Ele só mexe, aperta e solta. Ele não faz outro movimento. Então, esse movimento, quando você toma limão ácido, ele aumenta a movimentação do intestino. Do mínimo ele limpa o intestino. Por que limpar o intestino tem a ver com o sangue? Porque a agua é absorvida na última parte do intestino. Quase não é reta. E se você não limpar, você esta tomando agua com fezes. Isso é muito sujo. Então, o limão tem muitas outras propriedades. Os minerais também absorvem dentro do nosso organismo. Então, naturalmente, tem muitas coisas que a gente não consegue explicar ainda pela biologia. Nem bioquímico, biólogo... Agora, tenho certeza que você não pode explicar simplesmente pela química. A gente não é químico. Nem matemático, nem físico. A gente é biológico. As reações biológicas não são todas esclarecidas. Tá? A gente é mais complexa do que qualquer máquina que já inventou. Mas, você pode observar que todas as culturas tem uso de limão. Vitamina C. O que eu observei na China quando eu viajei, voltei várias vezes... A China tem crescido muito AVC. O que esta faltando? Faltando vitamina C. Os vasos são frágios. Os vasos cerebrais são frágios. Então, tem muitos AVC isquémicos. O que é isso? Não é hemorrágico. Pode acontecer também pelo mesmo fato de que o vaso este fraco. Tanto faz se ele é fechado ou estourado. Então, o que eu vi? Eles não tomam suco de limão, nem de laranja. Fica um mês, normalmente eu volto. Eu tenho que levar vitamina C comigo. Não tem como levar limão. Cada limão desse custa 2 reais na China. 4 yen. Então, tem 2 limões, um pacotinho. Ninguém compra. É muito caro. Por que não planta limão? Não sei. Mas, o que eu observo? Nessa parte, provavelmente tem falta de limão. Então, a gente tem limão. Tem bastante aquela história de cura de limão. Você pratica, você se sente melhor? Último. Você fala assim... O químico não consegue... O químico não é biológico. A gente não é só químico. A gente é mais complexo. A gente tem muitas bactérias que participam dessas atividades. A gente pensa mais, respeita mais pelo ser humano. A ciência precisa evoluir ainda. Muitas coisas que a gente vai aprimorar e melhorar. Ok? Participar dessa confusão. Não é uma confusão polêmica de limão? Mas, eu não quero... Debates... Não é essa questão. Eu estou falando que hoje estou do lado do limão. Se você gostou da minha explicação, compartilha com seus amigos. Se não, você não precisa acreditar. Tá bom? Então, busque a sua própria verdade. Ok? Obrigado por assistir.